Música 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 Só que cê sabe parceiro que o rap é o seu meio Cê é estilista, por isso que o seu rap é o meu Vê se me entende Você não é saber, cê quer falar demais Só que só volta nao grita mais Música Música Iê eê família Aí começou por aqui Vou puxar por aqui então Muito barulho, quem gostou da zima do BRN Chikamaro? Dilei e SMK? Aí, vamos colaborar, hein, família? Tá difícil, tá difícil. Já vou pra mãozinha. Levanta a mão pra cima quem gostou da zima do Dilei e do SMK. Certo. Agora, pergunta... Aí, levanta a mão quem gostou da zima do BRN Chikamaro? É, mano, 1 a 0, os meninos de me pôr nada ali. Tem que virou o começo, ó. Ó o lugar do DJ. Ó o tom do DJ. Vem de energia, hein. Tem que virou o começo. Essa é a batalha do Galo John, ninguém penta a gangue. O que vocês querem ver? Sague! Levanta a mão pra cima quem passou desodorante. O que vocês querem ver? Sague! É, o, 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 o. Sabe, cê sabe, vai ser o C é uma merda. Cê veio de fipora, só que na batalha cê vai botar a pé. Sabe por quê? Aqui só rima, vai, é sacar esse cara. Que tem bacana de botijão de dás. A minha rima é boa, bem incomoda. Achei que tinha vindo pra rinha do Galo, mas em cruz fazão da moda. O cara tá julgando a aparência. Moleque é muito bombo, não tem inteligência. Mas olha que engraçado falou que é esquadrão da moda Mas o único estilista aqui da roda é você Seu verdadeiro sabe que aqui eu já te explico Você foca no estético, eu foco só no livro Que moleque falho, falho de rima e falho de foda Você sabe que aqui não é esquadrão da moda É esquadrão da rima, isso que te incomoda Então agora você perdeu Porque BRN vai te matar, infelizmente esse MC faleceu Mas é engraçado que você não tem ao margem É esquadrão da moda, isso que eu esquadrão da arte Vê se entende, você quer rima na rima Que eu não trecho, você é um todo que nunca sabe que é rap Assim eu sigo na liga Você tá ligado quando batalhou com nós Você virou esquadrão suicida Porque minha rima é sempre pesada Eu sou o franco atirador e me roubem na sua cara Você é franco atirador, mas você é fraco Você é franco atirador, mas só acerca no meu tolite Você tá ligado que minha espé é boa Te mato na faquinha, olhando dentro do teu olho Me mata na faquinha, agora principiante você cai Eu te mato, te negolando na espada de samurai Enquanto aqui eu mato na katana Você só desanda, sabe que sua rima nunca que encana E aí, salve de bomba aí família, batalha amostra, hein? Algo de referência aí mano, salve como é que estou dado Só não me mata na faquinha Só não me mata na faquinha Aí, vamos pra votação família Quem acha que o SM caiu de lei, foi mais criativo no segundo round e faz barulho? Aí, quem acha que o BRN e o Chico Amaro foi mais criativo no segundo round e faz barulho? Aí, é isso Então, BRN e o Chico Amaro, próxima paz Salve de bomba, moleque Algo de bomba, moleque Algo de bomba, moleque Algo de bomba do c givec Algo de bomba